Senhor doutor, primeiro-ministro, doutor António Costa, eu venho aqui para meter uma cunha. Eu peço desculpa de não estar em camisa, mas não tinha ali nenhuma passada a ferro, mas pronto, pus uma gravatinha e tudo, para que se perceba que eu estou aqui com todo respeito a meter uma cunha, uma instituição nobre de Portugal. E vou ler carta aberta ao Sr. Doutor Primeiro-Ministro. Carta aberta ao Sr. Primeiro-Ministro. Seventíssimo Sr. Doutor António Costa, eu, Guilherme Leite, cidadão português desde que nasci e sem qualquer visto gold ou cidadania portuguesa por via descendência serfadita, venho junto de V. Exª, solicitando que o Dr. Basílio Horta seja nomeado ministro para o lugar desse Sr. Ministro que o Sr. Primeiro-Ministro agora vai demitir. Garanto que o Dr. Basílio é muito bonzinho, muito competente, muito leal e muito capaz de fazer um bom lugar, seja em que pasta for. Desde que haja pasta livre, ele é muito bom para isso. Eu sei que ele agora é Presidente da Câmara Municipal de Sintra, mas há que fazer sacrifícios quando a pátria de nós necessita, Sr. Primeiro-Ministro. Eu, por mim, estou disposto a sacrificar-me e ficar sem o Dr. Basílio. Dr. António Costa, acredite em mim, eleve daqui o vazio e que nós fazemos esse enorme sacrifício de ficar sem ele. Muito obrigado pela atenção. Bem, haja. Viva Portugal dos Pequenitos. Guilherme Leite. No conjunto das redes sociais, a Saleia TV tem cerca de 200 mil seguidores. Mas a grande fatia está no Facebook. Queremos passar essa grande fatia para o YouTube. Hoje mesmo passe a subscrever o canal da Saleia TV no YouTube. Ponha lá, subscrever e é notificado sempre que colocamos os nossos vídeos online. E partilhe este vídeo. Colabore connosco. Passe a seguir-nos no YouTube. Viemos para ficar sempre ao seu lado. Ah, 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 ah Obrigado.